A Vente Camarada A Vente Camarada A Vente Camarada Divertemos sem demorar os companheiros de ambas múmeros, supremos da batalha Avante camarada, avante, junta a tua nossa voz Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós Para o novo alvorecer, junta-te a nós companheira Que comigo vais levar a cada canto, a cada lar, a calça, a boca, a bandeira Que comigo vais levar a cada canto, a cada lar, a calça, a boca, a bandeira Avante camarada, avante, junta a tua nossa voz Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós